Aqui em Mateus 5, nas Bem-Aventuranças, se diz que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, a muitos montes naquela região da Galiléia, e se assentou. E como se assentasse, se aproximaram inicialmente os discípulos, os que andavam no cotidiano com ele. E ele passou a ensiná-los o caminho da felicidade, o caminho do Macarius. Falei muito disso nos meses anteriores, até eu parar três meses atrás. O caminho do Macarius, porque a expressão bem-aventurado, que significa feliz, aquele que é dotado de boa aventura, de bom caminho, de boa graça, de boa vida, de boa assistência, de boa sorte, no sentido de que ele carrega uma bênção muito especial sobre a vida dele. Então, esses são os bem-aventurados. E o texto grego é definido pela palavra Macarius, que significa espiritualmente feliz. Então, espiritualmente felizes são os humildes de espírito, são os ensináveis. Eu expliquei aqui longamente, mais de uma hora, o significado humilde, como vem de humus, de onde vem também a palavra humidade, de onde vem a palavra que designa não só humidade, mas humildade. Tudo isso também designa humor. E o humus designa a terra fértil. O humilde é aquele que tem um coração fértil para o ensino. É um indivíduo ensinável, aberto para aprender. Esse aprende todos os mistérios do reino de Deus. Os que choram, os solidários, os misericordiosos, os que se importam. Esses serão consolados sempre. Há uma consolação na solidariedade, no amor que se importa com o destino do outro. Por mais que isso carrega a dor que a importância atribuída ao sofrimento do próximo produz em nós, paradoxalmente isso gera uma consolação. Eu falei uma hora e tanto sobre isso e diversos aspectos. Bem-aventurados ou felizes espiritualmente os mansos. Ontem eu fiz uma pequena recapitulação de que esse não é o tolo. A referência de manso para nós não é Moisés, não é Abraão, não é nenhum desses homens da Bíblia. É Jesus, é o único manso. Eu tenho que aprender mansidão com Jesus, não com Moisés, não com Davi, não com Abraão, não com Paulo. É com Jesus que eu aprendo. E quem quiser ser sábio, se Paulo quiser ser sábio, aprenda com Jesus. Quem quer que veio depois de Jesus, ou veio depois da informação sobre Jesus, aprenda com Jesus. Deus, o caminho da mansidão. Porque o caminho da mansidão, ele é todo definido no Filho do Homem. E não tem nada a ver com tornar-se um bobalhão, um idiotado, um indivíduo intimidado. Tudo o que eu expliquei então, há três meses e pouco atrás, e fiz uma leve recapitulação no dia de ontem. E aí, no dia de hoje, verso 6, diz assim, bem-aventurados, macários, felizes espiritualmente. Você vê que não é uma felicidade material. Não tem nenhum desses textos aqui, diz, felizes os que têm quatro casas, felizes os que têm dinheiro sobrando para as próximas dez gerações da família. Felizes os que têm uma saúde perfeita, maravilhosa e o corpo bonito, forte, interessante, muscular. Felizes, os gênios, os cultos, os superinteligentes, os famosos, os poderosinhos. Não! Isso aí, o que diz, é o mundo. Quem diz assim é a igreja. Quem diz assim hoje em dia é a religião, especialmente a evangélica. Nem todos, mas a maioria. Qualquer púlpito, praticamente, que você vá ouvir, o bem-aventurado não é o macário, espiritualmente feliz, porque é humilde, aprende com o evangelho, dá razão a Deus, porque é conduído, é misericordioso, porque é uma pessoa que se autocontrola, que tem domínio próprio. Não, a gente encontra o oposto disso tudo, como signo de felicidade. E você foi um dos que entrou nessa. E está aí, todo cheio de remédio, ansioso, angustiado, aflito, preocupado, neurótico, o paranoico, cheio de inquietações no coração, sem o louvor dos meus amigos, bem-te-vis, sem nada disso. E dizendo que está indo para campanhas de prosperidade, comprando prosperidade com dízimo, com oferta, com doação de terreno, com herança doada para a igreja, com todos os enganos que lhe são oferecidos. Mas não tem nada a ver com o que Jesus ensinou sobre o macários, sobre o caminho daquele e daquela espiritualmente felizes, que são os indivíduos que semeiam no coração a divina semente, como diz Pedro. O sêmen, o divino esperma santo, a semente, o sêmen divino no útero do coração, onde Pedro diz que é forjada uma criatura nova, segundo a natureza divina, que vai crescendo para aprender a se tornar um Cristo de Deus, que é a finalidade da nossa vocação espiritual em Jesus. Essa é a finalidade da mim e da sua vocação. Essa é a prosperidade absoluta. O resto é engano no qual você está sendo enganado e deixando sua saúde, seu dinheiro, toda a sua vida, nas mãos de alguns estelionatários especializados em enganar pessoas em nome de Deus. Hoje, aqui no verso 6, o macário, o feliz espiritualmente, se diz que é aquele que tem fome e sede de justiça. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Ter fome e sede de justiça, Caio. Que negócio é esse? Fala aqui para mim. É andar com a Constituição do Brasil na mão, todo dia, o dia inteiro, lendo, relendo. É andar com o Código de Processo Civil ou com as leis criminais do Brasil. É fazer o quê? É conhecer todos os que designam os tratos mínimos sociais entre nós, aqui como nação, como país. É isso que é ter fome e sede de justiça? É estudar direito? É se tornar um promotor? É virar um Sérgio Moro no auge da Lava Jato, querendo criminalizar até as pulgas? Quem é aquele que é a pessoa que Jesus aqui designa como tendo fome e sede de justiça? Há várias categorias de justiça e eu não tenho que me insurgir contra nenhuma delas, exceto contra uma. Eu vou dizer depois. eu não tenho que me insurgir contra os dez mandamentos de Moisés, eles são bons. Não tem um mandamento ruim ali. Nenhum. Nenhum deles, como diz Paulo em Romanos, ora, a lei, ele estava se referindo aos dez mandamentos, a lei é boa, santa e justa. É justa, santa e boa. O que tem de errado com a lei? Nada. Eu nem penso nela, porque eu amo. E olho para a vida com amor. Então, não penso nos dez mandamentos, a não ser quando eu tenho que pregar. Do contrário, eu nem penso neles, porque eles me habitam. Eles me habitam. Sem precisar de tábua nenhuma, de ninguém me lembrando, eles me habitam. Eu tenho um só Deus no meu coração. Eu tenho maior alegria de cuidar do nome de Deus na minha vida, para que a minha vida não viva Deus em vão. Não é só o nome, é a vivência de Deus em mim, que não pode ser vã, tem que ter significado. Honrar meu pai, minha mãe, eu os honro todo dia, mesmo depois deles partirem, eu os honro, melhorando-os e dando glória àquilo que foi minha melhor coroa humana que veio deles. Qual o meu problema com os dez mandamentos? O que é que eu tenho contra os dez mandamentos? Contra não roubar, não falsificar, palavra nenhuma, não trazer nenhuma fake news, não dar falso testemunho contra o meu próximo, seja ele quem seja, não viver de cobiça, desejando o que seja dos outros. O que quer que dos outros seja é dos outros, não é meu, eu não ando procurando, nem desejando, nem com inveja de nada. Os dez mandamentos são ótimos. eu só sei que eles não salvam, só sei que do ponto de vista objetivo e subjetivo não tem ninguém que os cumpra por inteiro, por mais que o fariseu mais exacerbadamente fiel aos códigos externos dos dez mandamentos cumprisse tudo, como aquele jovem rico, se já que estou dizendo tudo isso eu observo desde a minha mocidade, mas no coração não cumpria. Aí o que Jesus fez foi fazer uma reversão do espelhamento, ao invés de mostrar a cara dele do lado de fora, mostrou para ele o rosto dele do lado de dentro, como do lado de dentro. ele estava cheio de cobiça, ele não cobiçava o que era do outro, ele cobiçava o que era dele, ele cultuava o que era dele, ele era idólatra do que ele possuía, ele tinha uma relação de fidelidade a mamon, a um deus, e ele vinha aqui com uma conversinha de exterioridades para Jesus, Jesus vira, faz uma inflexão e desenxerga para dentro o garoto. E foi isso que fez o rapaz se afastar muito triste. Então, os dez mandamentos não devem ser nenhuma preocupação, eles devem se transformar no instinto. Assim como Paulo diz em Galatas 5, isso tem que virar instinto em vocês, tem que ser fruto do amor, fruto do Espírito Santo. essa justiça, esse mandamento do reino de Deus. Segunda coisa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. De que justiça? Da justiça instituída justamente, adequadamente, judiciosamente, como elemento de balizamento das relações humanas em uma dada sociedade, em qualquer sociedade. Normalmente, eu digo normalmente, 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 as leis são boas, exceto num país fanático, religioso, como o Irã, ou como o Iraque, ou como a Arábia Saudita, ou como um monte de outros países de legislação pesadíssima, de xarias proibitivas em todas as direções, ou mesmo em alguns lugares, de alguns países, onde determinadas religiões são prevalentes, e naquele lugar, no âmbito daquele caune, tudo é proibido. Mas, do contrário, no geral, as leis planetárias são muito razoáveis. Dá pra você caber nelas e viver bem nelas, no geral. São bastante razoáveis. No entanto, é o profeta Isaías, no capítulo 8, e também no capítulo 10, verso 8, capítulo 8, verso 10, entre os capítulos 8 e 10, Isaías fala das leis perversas. Ai, ele diz, ai, dos que escrevem leis de injustiça. Isso tinha que estar colocado ali no Congresso Nacional, bem na entrada, bem do lado do Ulisses Guimarães. Ai, dos que escrevem leis de justiça, leis de iniquidade, para diminuir ou tirar o direito do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, leis que dão a alguns e só a alguns o direito de acumular em campo a campo, terra a terra, até se tornarem os grandes latifundiários, dono de toda a terra. Ai, daqueles que constroem e escrevem leis de acumulação de bens, aonde se acumula tanto sobre os poucos, que a grande maioria passa fome. leia lá em Isaías e leia em todos os profetas, como existem leis que mesmo escritas, validadas, vindicadas pelas autoridades constituídas, elas precisam ser desobedecidas. Por quê? Porque eu tenho fome e sede de justiça. E aquilo ali só está escrito, mas não é lei segundo o caráter de Deus, não é lei segundo o princípio universal de justiça, de verdade, de equidade, de equanimidade, de equilíbrio, de partilha, de disposição que torne a existência humana factível, possível, sem disparates e absurdos e normas de separação. Porque se a lei em qualquer lugar, em qualquer estado, for escrita, estabelecendo, oferecendo princípios de injustiça, de desarmonia, eu vou desobedecê-la. Vou desobedecê-la com todo prazer, não obedecerei lei injusta. Venha do rei, venha do Führer, venha do general, venha do presidente, venha da Suprema Corte, se for lei que me mande transgredir minha consciência contra o Evangelho, contra a justiça do reino de Deus, contra aquilo que minha consciência me ensina como sendo o que naturalmente todo ser humano tem que ter, sem acepção de pessoas. Eu, não encontrando essa lei justa e sendo imposta sobre mim a perversidade escrita por uma elite maldosa, enfrentarei e viverei com as consequências. Se tiver que ser preso, serei. Se tiver que ser degolado, serei. Como todos os que tentaram servir a Deus na história humana e que lidaram com leis perversas. Os profetas de Israel, praticamente todos eles foram objeto de mortes violentas ou de torturas praticadas em nome da lei contra eles, da lei em vigência. Era em nome da lei que em João 8 se pegou em pedras para apedrejar uma adúltera. Era a lei. Moisés nos mandou e está lá dito que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. e foi Moisés quem disse isso. Aí Jesus disse, então faz o seguinte, quer cumprir a lei de Moisés pode cumprir a vontade. Quem dentre vós, dentre vós, dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E aí eles não cumpriram a lei de Moisés, foram se retirando um por um. houve uma quantidade enorme de prisões de Paulo que aconteceram porque ele não estava cumprindo legislações judaicas que eles queriam impor sobre Paulo porque ele era judeu mesmo em terra estranha, mesmo no mundo greco-romano. e ele disse por nenhum momento me submeti nem me submeterei porque Jesus tinha ensinado o seguinte a lei de Moisés é para ser obedecida, ela é boa, justa, santa. As leis de um código civil de convívio humano, a grande maioria, como eu já disse, são leis boas, fazem funcionar a sociedade. Quando eu encontro leis que são contra a equidade, a verdade, a justiça, como as coisas devem ser a partir da consciência que eu herdei, vou dizer de onde, e essas leis são contrárias, eu as enfrento e vivo com as consequências. Por quê? Porque eu não sou servo da lei de Moisés, nem da Constituição brasileira, nem da Constituição americana, nem de nenhuma legislação que fosse imposta por um imperador romano, como Paulo diz em Romanos 13, onde ele diz que a autoridade, a exousia, é a palavra que ele usa, é o, aquele que encarna a autoridade, ou que representam, simboliza a autoridade, o representante da exousia, seja o rei, seja o imperador, seja o sacerdote, seja o governador, quem encarne a autoridade, o juiz, num determinado ambiente, é para ser obedecido. Se o que ele diz é bom, se ele diz o que é bom, então que ele seja louvado, se ele manda fazer o que é certo, então que ele seja aplaudido e obedecido. Agora, se ele me manda fazer o que é errado, eu não obedecerei de jeito nenhum, porque eu estou sob um outro mandamento, superior a esse, que é o mandamento sobre o qual Jesus fala aqui agora, bem-aventurados, prósperos, macários, felizes, os que têm fome e sede de justiça, não é de justicismo, tem muita gente legalista e justicista, tem fome e sede de justicismo, eles andam por ali querendo encontrar onde eles vão, transgressão nos outros, e justamente acabam se tornando aqueles a respeito dos quais Jesus falou, que são os que coam o camelo, coam o mosquito e engolem o camelo, coam o mosquitinho, meu Deus, o mosquito, o mosquito, sai o mosquito, mas traga o camelo, ele engole todinho, o camelo, o camelo, o camelo, o camelo, o camelo, geralmente são essas pessoas, os judiciosos, os legalistas, são os coadores de camelos e os engolidores, os coadores de mosquito e engolidores de camelo, os legalistas, os judiciosos, em geral, são os coadores de mosquito e engolidores de camelos, estão aí para todo lado, e na religião, eles superabundam, porque eles acham que legalismo é santidade, eles acham que letrismo, letrismo é zelo de Deus, eles acham que procurar vírgulas, tios, de qualquer que seja contradição em alguma coisa que esteja escrita em algum lugar, que possa ser contrastado com a falta de obediência letrista de um dado indivíduo àquilo, é para ele ser denunciado, perseguido, expulso, afastado, você ser assim é um perverso, você que é assim é um perverso, seu pastor que é assim é um perverso, os líderes da sua igreja que praticam assim são perversos, são todos fariseus, para você foi escrito Mateus 23, leia Mateus 23, foi todo escrito para você que ama a justiça justicista vingadora vingativa arrogante e soberba para você que foi escrito isso você entendeu porque eu estou debaixo de uma outra justiça superior a essas todas quando essas outras justiças que eu mencionei superficialmente aqui não estão atrapalhando eu obedeço tudo agora quando qualquer nível dessa justiça seja da lei de Moisés seja da constituição brasileira seja do código penal brasileiro seja de qualquer legislação de qualquer natureza de qualquer país ou de qualquer etnia que me coloquem num estado de contradição e de choque em relação a justiça do reino de Deus aí eu não me submeterei sob hipótese nenhuma hipótese nenhuma jamais buscar e pois o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar é o que Jesus diz em Mateus 6 buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas em primeiro lugar vem o reino a justiça do reino ou como ele diz aqui no evangelho de Mateus em verdade em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito olha só Mateus capítulo 5 verso 20 porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas dos escrevedores de leis dos donos de cartório de legislação se não exceder dos escribas e fariseus se não exceder a justiça desses fariseus descritos em todos os quatro evangelhos especialmente em Mateus 23 que é um horror de justiça se é de vocês não exceder a deles a deles é física exterior é formal é do olho para fora é legalista é judiciosa é aplicada com réguas com mensuramentos com pesos e medidas com neurose culposa e culpante não a justiça do reino de Deus é diferente ela é misericordiosa ela é compassiva ela é bondosa ela é verdadeira ela é santa ela é econômica ela é trazer na equidade na boa distribuição ela gosta de viver todos comendo todos bebendo todos vestindo todos morando todos habitando todos saudáveis todos com expressão de liberdade de ir e de vir essa é a justiça do reino de Deus que é muito maior do que a justiça de Moisés do que a justiça dos escribas do que a justiça mais tarde do Talmud ou da Zohar ou dos rabinos que escreveram outros códigos é mais elevada do que o código de Amurabi do que todos os outros códigos de justiça dos sumérios ou dos egípcios ou de qualquer outro grupo que tenha escrito qualquer coisa ou da maçonaria é está acima de tudo eu não me guio por nenhuma delas porque quem seguia preste atenção quem seguia você está me vendo quem seguia pela justiça do reino de Deus não tem nem que pensar nas outras constituições nas salvas da lei em nenhuma justiça na hora inteira no livro de Levítico número deuteronômica tudo isso eu não penso nisso há anos porque eu não estou em transgressão contra nada disso há anos porque Jesus pagou o preço exterior de toda justiça que eu não consigo cumprir e de toda justiça subjetiva que eu consigo menos ainda cumprir eu estou justificado por fora e por dentro e todo escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado inteiramente assim como o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em duas partes quando Jesus morria na cruz nas tuas mãos eu entrego o meu espinho e então tremeu a terra escureceu-se o sol tumbas se abriram corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e entrando na cidade santa apareceram a muitos mas o chocante é que se diz que lá dentro no interior do templo de Jerusalém aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no santo dos santos que era feito de um véu espesso uma cortina inenrasgável por força e por braço humano só por espadas ou por objetos cortantes foi rasgada como por mão humana de alto a baixo era alta lá no alto de alto a baixo assim como todo escrito de dívida que havia contra mim e que constava de ordenanças e que me era prejudicial foi inteiramente rasgado e encravado na cruz essa justiça me justifica e eu a tomo pela fé e sou justo em Cristo porque ele me atribuiu a justiça dele e sou justo em Cristo porque a única justiça que me interessa cumprir é essa que está para além do justiça humano do legalismo humano e que não é escrita com tinta como diz o profeta Jeremias é uma justiça inscrita com o dedo de Deus no coração humano ou os profetas todos dizem que ela seria inscrita Jesus repete que ela seria inscrita Paulo diz que ela seria inscrita no coração até daquele que nunca leu a escritura leia Romanos 10 que nunca leu nada que não sabe nem ler que nunca nem ouviu a leitura da escritura no coração desse que ouve todavia a voz de Deus no silêncio da noite do sonho da madrugada como eu já falei em várias ocasiões e recentemente falei nos salmos que só receberão os que fizerem parte do Caio Fábio exclusivo essa voz é ouvida por toda a terra até porque não sabe ler porque nunca ouviu nada ela é comunicada de dia e de noite não há palavra não há som não se ouve nenhuma linguagem mas não há ninguém que possa dizer que não ouviu essa voz bem-aventurados os que têm fome os que se alimentam os que se satisfazem com justiça os que bebem justiça os que só se satisfazem quando veem a justiça sendo estabelecida por isso eu não poderia votar em determinados candidatos que muita gente ficou com ódio de mim porque eu fui contra e serei sempre que for assim nunca serei diferente e não esperem de mim outra coisa porque eu tenho fome e sede de justiça e aquele cara parecia ter fome e sede de maldade de gargalhar sobre a doença dos outros a impotência dos outros afinal de contas ele não é coveiro não está nem aí também para a árvore nem para a natureza nem para a criação nem para o pobre esse pessoal aí não quer trabalhar é tudo diferente do que Jesus me ensinou a ver, olhar, ser e praticar como é que eu vou ter alguma afinidade eu não tenho nenhuma jamais terei ele não parece com o meu senhor que colocou em mim fome eu não vivo feliz vendo injustiça não tem como eu me satisfazer não tem como eu me saciar ah, eu estou saciado olhando em volta para o mundo tanta perversidade mil e trezentas pessoas controlam os bens de 65% do resto da população mundial que coisa linda que no Brasil 5% tem um recurso de quase 90 e tantos por cento do resto da população não é maravilhoso ah, eu estou saciado com esse país não podia estar melhor eu eu vou morrer de fome nesse país como eu vou morrer de fome olhando para o mundo vou morrer de sede vendo as pessoas sem poderem atender as necessidades básicas da sua existência agora o contraditório o paradoxal é que Jesus diz são espiritualmente felizes todos esses todos esses todos esses todos esses todos esses que tem fome e sede de justiça são os seres felizes esses são os felizes do evangelho são os que tem fome e sede de justiça não é um paradoxo? de acordo com os paradigmas humanos você iria dizer que infeliz esse que não teve sossego na vida porque não conseguiu parar de ver injustiça humana na terra no país na vizinhança na família em lugar nenhum que vida que vida mais miserável e Jesus vem e diz que vida mais próspera esses são os prósperos de Deus são os felizes de Deus são os abençoados de Deus são os que não se contentam com a injustiça são os que não tiram o seu contentamento da maldade da desigualdade da iniquidade são os que não se alegram diante da prática do vitupério da carência do próximo do abandono do órfão da viúva do empobrecido do miserabilizado do que não tem acesso do que perdeu a chance e não sabe mais ficar em pé mas eu estou em pé eu posso ajudá-lo eu posso levá-lo se eu posso o que o apóstolo João diz o que o evangelho diz o que eu sou ordenado é isso na primeira epístola de João na primeira epístola de João ele diz que se eu vou passando e eu vejo o meu próximo passando necessidade e eu tenho água para beber tenho pão para comer tenho veste para cobrir e a compartilhar com esse meu próximo e eu podendo vendo e tendo fechar para ele os meus olhos virar em outra direção blindar meu coração escolher um outro rumo e for embora João pergunta em nome de Deus preste atenção como é que pode permanecer em você o amor de Deus como pode se você consegue ser assim fazer assim não há nada de Deus em ti não há uma prosperidade não há uma bem-aventurança agora eu estou dizendo a verdade quem tiver ouvidos ouça quem tiver olhos veja quem quiser aproveitar aproveite porque o paradoxo é esse espiritualmente felizes felicíssimos sejam todos esses que tem fome que tem sede de justiça porque serão porque serão farta vai chegar o dia e vai chegar a hora em que você vai viver esses vão ser felicitados na manifestação do reino de Deus esses que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que é essa justiça do evangelho segundo Cristo Jesus justiça pela qual eu abro mão das justiças eu abro mão das vinganças eu abro mão até do meu direito se pra tomar posse do meu direito eu tiver que entrar numa briga perene eu abro mão de tudo pra não perder o galardão da minha justiça segundo o reino de Deus segundo essa justiça eu perdoo sempre segundo essa justiça eu me esqueço dos males a mim feitos se eu não me esquecer na memória mas eu esqueço emocionalmente eu me desemocionalizo ainda que eu não seja um desmemoriado eu sou um desemocionalizado de todo e qualquer possível trauma quanto mais eu aprendo a perdoar menos trauma eu tenho terei ou se eu aprender a perdoar de verdade em mim não ficará nenhum trauma de modo que quanto menos perdão mais trauma quanto mais perdão menos trauma vocês ficam aí vocês ficam aí complicando coaches e coaches e coaches não aprendem nada porque não querem aprender com Jesus e com o evangelho e eu estou aqui ensinando de graça isso que não tem preço que não tem preço mas você não quer não é você não quer ficar farto dessa alegria de mesmo o mundo sendo como o mundo é as pessoas sendo como as pessoas são no que diz respeito a você no âmbito e no pedaço de mundo que você alcança que você pega você pega para compartilhar pega para distribuir pega para dizer você quer pega para fartar e você se satisfaz da alegria do compartilhamento até a chegada daquele dia em que não haverá mais fome nem sede nem lágrima nem injustiça nem calamidade aonde ninguém vai gerar filho para que morram jovens ninguém vai produzir filhos para calamidade vai chegar esse dia vai chegar essa hora enquanto não chega eu sou o homem mais feliz do mundo com meu coração aberto eu sou um próspero quer ver um homem próspero olha aqui para mim tentando manter meu coração com humus para o evangelho colimento da humildade sou o homem mais feliz do mundo chorando de solidariedade me importando com a dor humana sou o ser mais feliz da terra exercendo autocontrole podia destruir quebrar os ossos do idiota mas o perdoo vou adiante não levo no coração deixo para trás sigo em frente e vou feliz com fome com fome com sede de justiça não estou agradado com a maldade planetária não estou nem um pouco agradado com o que se faz da destruição da criação de Deus na terra nem no mundo nem atualmente até o espaço até a lua está sendo poluída por nós daqui a pouco é Marte não estou agradado de ver tanta fome tanta miséria mais da metade da população do planeta indo dormir todo dia com fome com estômago roncando você está agradado está feliz da vida porque está prosperando está gostosinha está bonitinha está fortinho está musculoso seu patético infeliz prazo da tua vida é muito triste é muito limitado e os galardões da tua vida são todos tristezas e as tuas coroas são todas de espinho porque você não quis aprender até o dia de hoje a ser um macário espiritualmente feliz entre outras coisas mantendo no coração essa bendita insatisfação essa incapacidade de se fartar enquanto os outros estão padecendo de miséria a nossa volta eu como eu bebo eu durmo numa cama boa num travesseiro gostoso limpo e fresco não me trato mal faço possível pra minha família ter tudo que seja razoavelmente bom e modesto gostaria que o mundo inteiro tivesse e no que eu tenho e no que eu tive durante todos esses quase 70 anos de vida tudo que eu tive eu tirei só o suficiente pra minha família viver e dei o resto e dei o resto e tô dando o resto e darei o resto até o último dia da minha vida porque essa é a grande felicidade esse é o estilo de vida do Macarius do próspero do bem-aventurado segundo Deus e eu peço ao Senhor Jesus que te abençoe peço ao Senhor Jesus que te guarde aqui no Instagram acabou já passou a hora venceu mas que você fique cheio do Espírito Santo e eu aguardo você no dia de amanhã aqui no Papo de Graça e na semana que vem a Adriana vai entrar e a gente vai voltar ao sistema de perguntas e respostas também Senhor Jesus eu peço que essa palavra simples singela não podia ser mais simples tão explícita quanto essa pedra de tão óbvia que essa tua palavra alcance o coração de alguém que ela seja como um broquel entrando furando a pederneira pra achar algum líquido precioso algum tesouro na alma de alguém que está me vendo ouvindo assistindo agora nesse instante por favor Espírito Santo que a palavra que saiu da minha boca não tenha caído no vazio e nem volte pra te vazia antes realize os milagres convulsione os entendimentos produz arrependimento e novas convicções e decisões de caráter pra que a gente aprenda o que é ser feliz segundo Jesus pra que sejamos todos macários de Deus vivemos na face da terra é o que eu te peço em nome de Jesus amém do que eu te peço todas asικas dos e cruz